Viagens seguidas, uma queda ou simplesmente uma cela mal ajustada. Tudo isso pode gerar dor lombar, dor na coluna do cavalo. A questão é que normalmente o animal demora algum tempo para demonstrar sinais de que está se sentindo mal. O que ele faz num primeiro momento? Ele muda o movimento tentando aliviar a região dolorida e consequentemente jogando todo o peso para aquela parte do corpo que até então estava saudável. A partir daí a gente pode ter uma sucessão de outros problemas. Para evitar que isso ocorra, uma boa alternativa é lançar mão da quiropraxia. Plantão veterinário, patrocínio Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Leilão dia 14 de junho em Esteio e Cabanha do Parque. 10 anos. Todos os cavalos têm alguma questão que deve ser investigada e tratada através da quiropraxia. Então o Atlas é a primeira vértebra cervical. Ele tem uma mobilidade, uma função na mobilidade da cabeça e do pescoço importantíssimo. Então eu faço um teste dessa mobilidade. Aqui ele já apresenta uma resistência que isso pode ser interpretado como dor caso haja uma restrição. Não é o caso. Ele não tem. E aqui no Atlas ainda eu testo outro tipo de movimento em que ele tem uma restrição articular. Aí seria uma disfunção articular. Essa articulação não funciona bem. E aqui necessita do ajuste. Normalmente o profissional de quiropraxia é chamado em situações já de trauma, alguma lesão, quando o jinete identifica algum problema de mobilidade sério no cavalo. Não deveria ser assim. Principalmente os animais que entram na doma, animais que vão para a competição, que seja feita uma avaliação prévia para identificar algum problema, algum problema em potencial para que seja tratado previamente. Esse seria o ideal.